Roda ela na área aí galera, beleza? Bom rapaziada, estou aqui num lugar muito cabuloso E vou mostrar pra vocês essa tecnologia aqui do banheiro Que é aí que eu estou, né? Achei muito interessante, primeira vez que eu vi Essa pia multifuncional, por quê? No mesmo lugar você faz várias coisas Solta o sabão, lava a mão e seca Na mesma plataforma Você vê que interessante, cara? É chique, hein, mano? Aí aqui tem umas privadinhas normais, né? Vamos ver, privada tecnológica Tem uma privadinha tecnológica aí, ó Aperta os botão tudo coisado Vamos ver a outra aqui Aqui é normal Mas o que eu achei interessante foi isso aqui mesmo Entendeu? Sabão Sabão, água e seca Ah, moleque É isso aí, hein? Tá azora Beleza? Então é isso Vou aproveitar aqui, ó Estamos aqui com o Seu Pedro E aí, Pedrão, dá uma lua aí E aí, galera? Bom? Estamos aí de novo, aí Passei no leilão, aí Estamos aqui no leilão, galera Aqui sim, agora só tem carro top Dá um ligo aqui, ó Tudo isso aqui é carro pra vender, ó Tá vendo aí? Pera aí, Pedrão Deixa eu dar um ligo aqui, ó Tá vendo aí, galera? Tá vendo aqui, ó Ficou tudo pra liloar Aqui em cima carro top Pra quem assiste meus vídeos E o outro dia que eu filmi os carros lá de baixo Mais bonzinho Aqui não Aqui é os carros top da galáxia Entendeu? Desculpa o barulho do vento aí Mas é que tá ventando Aí eu tô gravando no celular E olha que da hora, ó A Bahia, Guanabara Nossa, mano Eu trabalho ali, galera, ó Quer ver? Cadê meu filme onde eu trabalho? Ali, 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 ó Trabalho ali, galera Então esse leilão fica aqui Perto de onde eu trabalho E é carro que não acaba Se liga Aqui é oito andares Oito andares, né, Pedrão? Mede de sete a oito mil carros Vai correr amanhã Ahn Estamos aqui com o Pedrão Três segundos Corre o carro Ahn Ali embaixo ficam os carros batidos, ó É, batidos Os caras querem comprar pra peça, né? Talvez E é isso aí, rapaziada Estamos aqui procurando um carro Com o cliente do Pedrão aí E só tem carro louco aqui, mano É muito carro, véi Só não compra quem não quer E quem não tem dinheiro Porque é muito Beleza? Mas é isso aí Videozinho curto Só pra mostrar o cotidiano E é nóis Até o próximo vídeo aí Fui Mandando Valeu más E aí E aí